Provador Renner começando já em grande estilo, porque temos esse vestido maravilhoso e temos também cupom no aplicativo da Renner, Jusci no app, para descontos em todos os produtos os que eu mostro aqui e também masculino, feminino, infantil, acessórios esse desconto não tem limite de CPF e ele pode ser usado quantas vezes você quiser olhem só o detalhe, gente, que ele tem no metalizado junto com o branco tem também uma textura, vou mostrar bem de perto, olhem só, gente, que riqueza e o que dizer dessa bolsa, muito perfeita, muito digna também nas costas o vestido fica mais aberto, decote lindo, né? e tem esse babado na parte de baixo, coloquei com essa sandália aqui e poderia ser também uma sandália rasteira, só que a que eu peguei ali era dourada então eu achei que não ficou tão legal, porque a gente tem o detalhe maior aqui com brilho no prata eu amei, gente, que nota vocês dariam aí para esse look maravilhoso, né? olhem essa calça, gente, uma calça pantalona, ela está vestindo super bem tem um leve acetinado, que eu achei que ficou lindíssimo aqui usaria esse look para o Natal, gente, tranquilamente olhem o detalhe desse top, eu achei incrível tem essa alça com detalhe com strass esse detalhe aqui na parte de baixo também, que eu amei vou mostrar aqui a parte de trás para vocês coloquei essa sandália aqui, que eu achei muito maravilhosa ela tem um detalhe com strass, tem o bico folha e ficou incrível para usar aqui com esse look ficou fazendo o link com o detalhe do strass dá para usar no casamento é um look assim, que você com certeza vai aproveitar não só para o Natal, mas outras ocasiões até esse top com uma calça jeans já traz uma pegada diferenciada e funciona super também e mais um vestido aqui, gente, bem descomplicado o detalhe que ele tem aqui da manga que eu achei bem diferente ela fica presa aqui embaixo só que ela fica bem caidinha assim com esse decote sem alça que eu acho que fica lindo eu amei esse detalhe trouxe um toque diferenciado ele tem essa fenda aqui na parte da frente para usar junto, eu achei que ficou mara essa bolsa dourada eu acho que tem tudo a ver aqui com o look essa bolsa é muito versátil você pode levar com essa alça dourada você pode levar com essa alça maior pode usar também assim como clutch que fica lindo também e além de tudo, ela tem a alça maior que você consegue levar na lateral a sandália escolhida foi essa aqui que eu tenho uma dela é uma sandália muito linda e muito confortável também então vale super a pena e aí gente, o que vocês acharam? usariam esse look? e aqui gente, tenho mais um look para vocês e agora bem na pegada na vibe do Natal também amei essa blusa não é um conjunto gente mas bem que poderia ser porque o tecido é praticamente igual sabe? daria para usar junto assim inclusive estou querendo levar para usar junto eu amei esse decote estilo coração tem essa alça mais fininha que é uma alça que traz um pouco mais de delicadeza para o look tem um detalhe com costura aqui na parte de baixo a calça vestiu muito bem também na parte de trás e essa calça vem com esse cinto aqui eu não sou muito de usar cintos mas eu achei que esse aqui é muito perfeito e o fato dele vir junto com a calça agrega também e você pode usar separado ele tem esse detalhe que você pode deixar assim caidinho que eu acho que fica lindo ou se você for um pouco mais discreta como eu colocar assim na lateral olha para o detalhe que ele tem de uma ponteira e a sandália com laço um detalhe à parte é muito linda ela tem esse detalhe com o salto que eu amei e é muito confortável também olha o detalhe dessa blusa tem essa manga bem soltinha tem esse decote verde que é um decote ótimo essa amarração aqui na parte de baixo que fica um franzidinho eu achei lindo a estampa é muito perfeita tem esse babado aqui que agrega bastante eu achei que vestiu super bem a parte de trás para vocês que ficou linda também decidi colocar essa sandália que é uma sandália mule daquela tem que ter que combina com tudo e a bolsa escolhida foi essa branca que também é lindíssima e fez uma composição linda aqui um vestido amarelo e olhem esse que lindo gente ele tem um detalhe muito lindo na alça aqui também tem esse detalhe olhem só a textura isso aqui é altinho são vários detalhes até da parte de baixo vou mostrar aqui a parte de trás para vocês ficou muito linda e é aquele vestido bem confortável que não se aperta em nada tem fogo até aqui decidi colocar essa sandália lindíssima que ela tem atrás vou até mostrar bem de perto para vocês olhem só gente que coisa mais linda essas pedras aqui e a bolsa essa aqui branquinha que eu estou usando com tudo uma bolsa branca é um investimento porque com todos os looks você consegue usar Oi gente olhem só esse vestido aqui que lindo todo com babados olhem só gente a saia que coisa mais linda eu amei esse detalhe aqui da manga com esse babado tem o decote quadrado com esse detalhe aqui na parte de cima também que eu amei vou mostrar a parte de trás para vocês coloquei como essa sandália que é uma sandália trançada que eu achei que ficou linda para usar e aí gente usariam perfeito para o natal né preciso dividir uma coisa aqui para vocês o outro look que eu provei eu já notei que ele ficou bem soltinho até achei que eu tinha pegado o número errado agora esse aqui também que é pé tá mais soltinho eu acho que eu perdi uns quinhinhos ai tô tão feliz eu amo aí gente vou falar agora do look essa blusa aqui ela é muito muito minha cara porque ela tem esse detalhe da simetria toque de atitude pro look elegante detalhe tem aqui com essa amarração tem um nozinho aqui e aí você pode deixar assim pra frente e a calça é muito muito confortável esse elástico aqui na cintura e a sandália escolhida foi essa aqui uma sandália de salto bem confortável eu gostei muito dela e a bolsa gente olhem só que bolsa linda e tem essas bolinhas aqui no prata que eu achei que ficou super lindo também vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês que ficou linda e mais uma novidade aqui em look pra vocês esse aqui um conjunto também parece muito com vestido né mas o legal do conjunto é que você pode usar também as peças separadas e assim fazer valer o seu dinheiro você comprar um conjunto e aí dependendo das peças que você já tem em casa você pode compor mais dois aí então vale super a pena né a blusa eu amei porque eu amo blusa sem alça essa aqui tem uma estampa com um tucana é tucana gente acho que é e aqui essa saia ela tem esses botões que são funcionais eles abrem ele tem um elástico tá vendo e tem um colchete aqui também na parte de cima mas são botões assim que não ficam abrindo são bem fáceis de colocar também tem essa abertura aqui na parte da frente na parte de trás a blusa tem um lastex vestiu super bem e aí eu decidi colocar essa bolsa branca porque ela ficou aqui bem a ver com o look né porque o fundo da estampa é no branco e a sandália é essa dourada que está muito confortável e aqui mais um look inspirado no natal para vocês esse já é para um almoço de natal um dia bem tranquilo mas não deixando de lado toda a elegância que essa data merece essa blusa com a simetria está muito linda ela é em laser no algodão temos aqui um short com esse detalhe com o zíper na parte da frente que eu amei eu achei que funcionou muito coloquei uma sandalinha branca bem basiquinha essa aqui eu tenho uma bem parecida no nude que eu uso muito vou mostrar aqui a parte de trás para vocês e a bolsa escolhida foi essa aqui que eu já utilizei com vários looks e eu amei para usar com esse look aqui ela tem alça maior também então ela é bem prática e super versátil e aí gostaram desse look? e é isso gente finalizando mais um provador aqui para vocês eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo e fiquem com Deus tchau tchau e aí